O curso de especialização em História e Patrimônio Cultural é um curso composto por diversas disciplinas, de diversas áreas, ele tem duração no total de três semestres e tem um TCC no final. Ele tem disciplinas tanto as mais tradicionais, como aquelas voltadas para arquitetura, para cultura material, para edificações, quanto das novas tendências do estudo do patrimônio, como patrimônio imaterial em particular. Então tem disciplinas voltadas para arte, patrimônio imaterial, para museologia, para arquivística e, finalmente, disciplinas voltadas para didática do ensino superior, para preparar o aluno, tanto para atuação nos órgãos de preservação e valorização do patrimônio cultural, quanto no ensino superior. O público-alvo do curso é principalmente aquele formado em História, Arquitetura, Artes, Ciências Sociais, Educação, Pedagogia e que tenha interesse em tanto estudar quanto agir pela preservação do patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial. O diferencial do curso é justamente usar aquilo que é mais, incorporar aquilo que é mais tradicional no campo do patrimônio, que são os estudos ligados à arquitetura e ao patrimônio edificado, mas também incorporar os novos estudos e as novas tendências da preservação ligadas ao patrimônio imaterial. Então a gente nem negligencia o tradicional e nem ignora as inovações. O que é isso? O que é isso? Tchau.